Bom, voltamos a falar do inverno que chegou antecipado. Semana passada, no feriado aí de aniversário de Três Lagos, aquela chuva, temperaturas mínimas, né? Oito graus foi registrado aqui em Três Lagos. Nesta madrugada, a mínima registrada aqui foi de nove graus, ou seja, as manhãs estão geladas na costa leste do estado de Mato Grosso do Sul. E com esse inverno antecipado, a nova estação começa oficialmente, viu gente, no país, na próxima quarta-feira, dia 21 de junho. Em 2023, o cenário será diferente dos anos anteriores. O inverno deverá trazer mais chuva para Mato Grosso do Sul. Confira na reportagem. Temperaturas baixas, frio, muita gente agasalhada nas ruas. Essas são algumas características da estação mais fria do ano, o inverno. Oficialmente, ela começa no dia 21 de junho, mas neste ano, chegou bem antes derrubando as temperaturas em Três Lagos. E a população, que não é acostumada com esse frio todo por aqui, teve que ir em busca de roupas e acessórios para combater os dias mais gelados. Ah, esse frio está demais para quem não está acostumado. Bastante agasalho, cobertor. Aí, eu pessoalmente, eu gosto do frio, só que é ruim para ir trabalhar, né? Devantar a madrugada. E como que vocês estão se preparando para esses próximos dias que vão ser de frio também? Ah, nós no particular, nós basicamente, nós já vivemos preparados, né? É só tirar a roupa do guarda-roupa e colocar para usar. Bastante coberto também, sopa. A senhora gosta de um friozinho? Gosto. É muito frio, mas esse frio é bom, faz parte do inverno e para mim está sendo bom. Com roupas bem quentes para se esquentar, um chocolate quente, uma sopinha, um caldo verde, muito bom. E nesse clima, nada melhor que aquele café quentinho, um chá ou o tradicional chocolate quente para aquecer. O Fábio Renan é proprietário de uma cafeteria em Tras Lagoas e comemora. Ele conta que o movimento aumentou nesses dias de frio. E os itens mais procurados pelos consumidores são café, chocolate quente, cappuccino e o pão de queijo. Tem gente que vem aqui procurando uma bebida quente, inclusive fala, o que você tem quente aí para tomar? E aí eu já ofereço, né? O cappuccino, o chocolate quente, um café mesmo, um café às expressas. Às vezes a pessoa só quer um café, até mesmo um pingado, um leite com café, leite com toddy a gente faz também. Então assim, está saindo bastante essas bebidas quentes. Está sendo procurado, o cliente vem procurando alguma coisa quente, tanto para comer quanto para beber. E aumentou bastante as vendas com esse friozinho. Afinal, como será então a nova estação de inverno que começa na quarta-feira? A tendência é que ele não seja tão rigoroso. O Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Mato Grosso do Sul apontou que o inverno de 2023 será com temperaturas mais altas, apesar desse friozinho que passou. Os termômetros podem até registrar queda na temperatura, mas nos meses de julho, agosto e setembro, as mínimas devem ficar acima do esperado. O meteorologista Vinícius Perlin explica como será esse período. Em relação às temperaturas, a gente pode esperar, na média, dentro do período do inverno todo, um inverno com temperaturas próximas do normal a ligeiramente acima. Mas isso quer dizer que vamos ter a ocorrência de intensas massas de ar frio. Então vai ter os picos de frio, mas dentro de um modo geral, as temperaturas devem ficar ligeiramente acima da média. Em Três Lagoas, estão previstas três ondas de frio. E a primeira veio antes mesmo do inverno chegar oficialmente. Na semana passada, os termômetros registraram uma mínima de 10 graus. A próxima onda de frio está prevista para o final de junho e a última para o mês de julho. O inverno termina em 23 de setembro, que normalmente é um período de estiagem no estado do Mato Grosso do Sul. O meteorologista destaca que em 2023, a nova estação poderá apresentar mais chuvas do que o comum. Haverá alguns dias secos, mas a previsão é que a estiagem não dure muito tempo. A gente pode esperar que esse inverno seja um pouco mais úmido do que o normal, podendo mesmo até ser mais chuvoso. E isso é grande influência do fenômeno El Ninho, que está se configurando nas águas do Oceano Pacífico. O que também é comum ocorrer após a incursão dessas massas de ar frio, é o tempo ficar muito seco. E isso vai gerando grandes amplitudes térmicas, podendo chegar a 10 graus de mínima até 30 graus de máxima. Você tem 20 graus de amplitude no mesmo dia. E isso derruba os índices de umidade relativa do ar, que podem ficar facilmente na faixa de 20% para a região leste do estado de Mato Grosso do Sul. Música Música